Amor, por favor, não desliga o telefone Sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Sou sua mulher e você é o meu homem Joga a mão pra cima, todo mundo e grita rei, rei! Re, 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 re Te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoar Se eu errei Foi porque não me amou Tô carente Me perdoa, meu amor Se eu errei Foi porque não me amou Tô carente Me perdoa, por favor E o quê? Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone Amor, por favor, não desliga o telefone Sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Sou sua mulher e você é o meu homem E joga a mão pra cima e grita rei, 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 re Não mais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Tô carente Me perdoa, meu amor Se eu errei Foi porque não me amou Tô carente Me perdoa, meu amor Vê se dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone, eu Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Amor, por favor, não desligue o telefone